Ashwini Ayurveda, o seu curso de capacitação Ayurveda pela internet, com o Tiago. Namastê. Então, quando eu comecei a estudar Ayurveda, o que eu chamo dos... Eu tinha um professor que falava que o Marx, o Dorkenheim e o Weber eram os três porquinhos da sociologia. Então, aqui a gente vai considerar que o Vasantulav, o Svoboda e o David Frolley são relativamente os três autores mais proeminentes de Ayurveda em língua inglesa atualmente, ok? Quando eu comecei a fazer o meu curso com o Ruger, eu comprei na Amazon, no iB Books, o que seja, um monte dos livros do Frolley, um ou outro do... como é que é o nome disso? Do Vasantulav e um ou outro do Svoboda. Então, a primeira questão importante é, os livros do David Frolley, se você não sabe nada de Ayurveda, é muito bom pra você começar. Aqueles basicões do David Frolley, tá? Porque, no geral, esses primeiros livros do David Frolley são muito repetitivos. Eles enchem o saco. Você lê um livro, parece que você está lendo o mesmo livro depois. Mas, pra quem está aprendendo, isso é muito bom, porque isso ajuda a reforçar os conceitos, ok? Mas, se você já sabe alguma coisa de Ayurveda, você faz uma leitura arrasante do David Frolley. Você vem com a sua águia, passando por cima, e você dá uns mergulhos nas informações novas do livro, e depois você tipo, beleza, em vez de você ler o livro em três dias, você lê o livro em três horas, ok? Porque os livros do David Frolley, no geral, os mais antigos, que são os que a gente tem mais acesso na internet, etc. Via de regra, são livros de divulgação. Não são livros de aprofundamento. Ok? Os livros do bastante lado, em si, aqueles três que vocês conseguem comprar na internet, tipo uns 70, 80 dólares, da preço de 2018, que são o Fundamental Textbooks of Ayurveda, que tem o Amarelinho, o Azul e o Verde. Eles já são livros pra quem já conhece Ayurveda, e quem quer ter uma visão um pouco mais aprofundada de Ayurveda, onde as coisas de sã inscrito já começam a aparecer um pouco mais, etc. e tal. Ok? Tem o livro de Marma, do David Frolley, que é muito bom também. Ou, do Frolley, não, do bastante lado. E tem um livro que eu recomendo a todo mundo, que é o Ayurvedic Medicine. Pega aqui, o do Ayurvedic Medicine também, por favor. Que é do Sebastian Poulo, que ele faz parte de uma biblioteca básica. Ayurvedic Medicine. É, tá ali do lado, aí mais pra direita. Esse daqui é o de Marma, do Vasant Lab. E esse livro é muito melhor do que o livro do Frolley, traduzido pra português, Marma Terapia, que eu já vou mostrar pra vocês. Mais pra direita. Aí. Então, os livros básicos em inglês que eu sugiro pra quem tá lendo, mais pra direita. Aí. É, pra comprar em inglês, é o livro amarelo, do Vasant Lab. O Fundamental Principle, eu já mostrei em vários vídeos. E esse é Ayurvedic Medicine. O nome do autor é Sebastian Poulo. Ok? Esses dois livros você gasta, sei lá, 150 dólares. Esse do Marma Points também é mais uns 80 dólares. Às vezes, você pega um Amazon grátis, etc. E você não paga o frete. Mas esse de Marma é pra quem quer fazer mais Marma Terapia, trabalhar com Marma Terapia, etc. Esses dois livros, o Amarelo do Vasant Lab e esse do Sebastian Poulo, eles são dois livros que você consegue comprar fácil. E você consegue ter uma boa noção básica de Ayurveda. Pro nosso curso, o que a gente tá usando mais como frequência é esse livro daqui do Sanjai, que são os quatro primeiros capítulos do Ashtangra Hidai. Que é um livro muito interessante pra quem tem uma vontade de aprender o Ayurveda mais aprofundado, que tem envolvido o sânscrito, como a gente tá fazendo no curso. Ok? Mas esse daqui já é Ayurveda de gente grande. Não é Ayurveda ocidental traduzindo Ayurveda. É Ayurveda de indiano de boa competência escrevendo sobre Ayurveda. Um livro que a gente tá usando, que chegou recentemente também e que é válido, vocês comprarem na Amazon. Que também tem a parte do sânscrito já. É esse do Balakrishna, que é o The Science of Ayurveda. The Practical Approach to the Science of Ayurveda. Então assim, de uma maneira mais simples, uma biblioteca bem básica de Ayurveda em casa é o livro amarelinho do Vasant Lab. O livro do Sebastian Poulo. O livro do Balakrishna e o livro do Sanjai. Dá algum, alguma coisa pra você pesar na estante. Ok? Tem outros livros que se você já quiser estudar de uma maneira mais aprofundada. Que são os Legacies. E esse daqui você já tem que meio que tá mais entornado com Ayurveda. Mas esse daqui eu também sugiro vocês pesquisarem. Não sei se na Amazon tem. The Legacy of Vagbata. Que é sobre o Ashtanga Hedaya, que é o que a gente usa mais. A gente usa o Tcharak. Também tem The Legacy of Tcharak e Sushruta. Se a conta bancária estiver autorizando, pode comprar os três. Mas se tiver que escolher um só, dá preferência ao The Legacy of Vagbata antes. Que o Vagbata é aquele que escreveu Ashtanga Hedaya, que é o que a gente usa mais básico. Até aqui, ó. Você já tem um pezinho. Bom. Com livros que dá pra você comprar na internet relativamente fácil. Em inglês. Ok? Agora vamos pra parte da nossa biblioteca em português. Lamento. Falo isso com uma certa tranquilidade. Que em português a gente ainda não tem uma boa bibliografia pra se estudar Ayurveda. Já falei isso pra vocês. Se vocês querem estudar Ayurveda de uma maneira mais aprofundada, tem que ter pelo menos um inglês técnico de leitura. Porque senão não dá. Então, em português, o livro que talvez seja o mais famoso, vou dar umas arrumadas na biblioteca, mas também, se ela fosse só pra ficar arrumada, não teria graça. O que eu normalmente sugiro como primeira leitura, porque a gente não sabe nada de Ayurveda, pra dar de presente de dia das mães, pra dar de presente pra namorada, pra dar de presente pra quem você quiser, é Ayurveda Cultura de Bem-Viver da Márcia de Luca. Ok? Um livro suficientemente bem escrito. Um livro suficientemente básico, pra quem não sabe nada de Ayurveda. O outro livro que é muito famoso, o Danilo lançou outro recentemente, mas não comprei, que é o Ayurveda, A Ciência da Saúde e Longevidade na Tradição Milenar da Índia. Esses dois livros são os livros, no geral, mais básicos de Ayurveda que você vai ter em português, que é do Danilo Maciel Carneiro. Uma pessoa bastante, digamos assim, com uma importância histórica bem significativa do Ayurveda no Brasil. Esse livro daqui, do Danilo, ele é, entre aspas, uma cópia das apostilas do Ruguê. Tem toda uma questão sobre esse livro. E ele é um livro de naturopatia. Pra quem gosta da área de naturopatia, tem um monte de receita aqui dentro, interessante. Só que ele é um livro, mal escrito é sacanagem de dizer, mas ele é um livro difícil de ler. Ok? Principalmente o primeiro capítulo, que é da cosmologia, etc e tal. E aquilo tem um monte de coisa da Chudadharma e tal. Então, ele não é um livro de Ayurveda canônico. Ele é um livro de Ayurveda, digamos assim, New Age. Talvez o melhor livro de Ayurveda em português escrito em termos de quantidade de informação, mas um pouco difícil de ler. Esse livro daqui é do Aderson. A tradução do Ayurveda. O presidente, fundador da ABRA, etc e tal. Associação Brasileira de Ayurveda. E esse é um livro pra quem quer ter interesse. Quem tem interesse em saber quem é quem dentro do Ayurveda. Quem é o Charaxin, quem é o Sushruta, quem é não sei o que. Ele é uma revisão bibliográfica do Ayurveda. Então, se você não tem ainda familiaridade com o nome Charaxin, Sushruta e Magbata, no mínimo, nem pegue esse livro. Ele, por enquanto, não está no seu lugar. Há alguns outros livros que a gente tem em português. que, pelo menos, eu tenho aqui na minha biblioteca. Esse daqui é do Atreia. A Medicina Ayurveda para a Mulher. Um primeiro livro, em português, sobre essa parte do Ayurveda da Mulher. Livro bom. Mas, uma perspectiva muito de remédio. Você tem que dar isso, tem que dar essa erva, tem que não sei o que. A pilha aqui está crescendo. E um livro, assim, um pouco alopático demais. Tem outros livros de Atreia, que só tem em inglês, que são relativamente melhores. Se você lê em inglês, recomendo. Esse livro daqui, da Vinod Verma, é um livro que, ele é tão bom quanto o da Márcia Deluca, mas ele é mais aprofundado um pouco. Ele já não é tão, digamos assim, para vovó. Ok? Ele já tem algumas coisas, assim, mais indianas, etc. E tal. Eu, particularmente, gosto muito desse livro. E se tivesse que comprar só um livro em português para dar de presente para alguém, eu acho que seria esse daqui. Ok? Ayurveda. A Medicina Indiana que Promove a Saúde Integral. Tem uns livros da Maya Suárez, não vou falar sobre eles hoje, mas são livros que eu gosto bastante da autora Maya Suárez também. Eu não falei dos vovó também, mas não dá para falar tudo num vídeo só. Esse livro daqui, Saúde Integral com Medicina Ayurveda, comprei numa Bienal Medicina Ayurvédica, na verdade. O autor é Frank... Qualquer coisa. Frank John... Aí tem um nome meio italiano no final. É um livro bom. É um livro que dá uma visão budista sobre Ayurveda. É um tema que a gente ainda não chegou a conversar no nosso curso. Mas é um livro que pode fazer uma certa confusão na tua cabeça, se você já não tem alguns conceitos básicos de Ayurveda bem estabelecidos. Porque ele segue mais a visão budista do Ayurveda. Não tem nenhum problema com isso. Tem várias escolas que fazem isso dessa forma. Mas eu te diria para ler esse livro depois. que você já leu da Binó de Verna, por exemplo. Que você já tem um pouco de capacidade crítica de entender contextos políticos que existem dentro do Ayurveda. Política existe dentro de tudo. Não faz exceção dentro do Ayurveda. Tem o livro do Folei, A Visão Ayurvedica da Mente, que é um livro clássico, que eu acho que também tem a sua validade e a tradução para o português. Se você lê em inglês, compra em inglês, não lê em português. Aqui é da parte de psicologia védica. A gente vai falar mais sobre esse no módulo 3. Tem esse livro, que você compra em qualquer, digamos assim, estante virtual da vida. A Ayurveda e a Terapia Marma, do Folei e do Ranabe. Um livro razoável. Se você lê em inglês e pode pagar o de Terapia Marma, do Vasantulades, cara, pula para ele, porque esse daqui é brinquedo, perto do outro livro que eu mostrei para vocês no início. Esse livro daqui, A Fisiologia Ayurvédica, foi produzido pela Fundação Shrivadra, do Huguê. É um livro do Ranabe. É um livro para quem já estuda mais Ayurveda. Se você não conhece nada de Ayurveda, se você só estuda, sei lá, fisiologia e quer ler isso daqui, não leia. Vai ser muito confuso. Não vai ajudar. Tem outros livros aqui na minha biblioteca que eu fui comprando ao longo do tempo. Sempre que eu encontrava alguma coisa de português, eu comprava. Tem o Massagem Ayurvédica para bebês. Se você encontrar isso daí, é um livro interessante. Eu gosto desse livro. Não só para bebês, mas tem algumas sacadas no livro interessante. Aí tem outras coisas. Tem esse, Massagem Terapêutica, mais para marmas. Tem um outro livro do Atreia, O Segredo da Massagem Ayurvédica. Esse daqui eu acho que é válido para quem estuda mais a parte de massoterapia, etc. Tem outros livros ali. Aqui eu acho que não cabe agora mostrar. Deixa eu só pegar um da Nutrição Ayurvédica. Só um segundo. Esse é o livro mais bonito que existe. Ele é muito bonito. Que é Nutrição Ayurvédica, do tradicional ao contemporâneo, Dr. Carlos de Guimarães. Ele meio que só vende pela internet. Ele vem com dedicatória. O cara é bem cafinha que faz. É um livro... Eu não vou te dizer que em termos da informação ele é um livro excelente. Mas em termos do acabamento do livro, ele é um livro muito bem produzido. E se for o caso de você estudar mais essa parte de alimentação, ainda tem um monte de informação, de tabela, etc. Que depois em determinado momento tem a sua validade. Mas ainda é uma visão de Nutrição Ayurvédica relacionada ao que você come e não ao que você digere. Que é mais o nosso foco do curso. Depois que a gente tem esse foco do curso de você é o que você digere. O conceito do metabolismo antes do que você come. Aí você começa a ler esse tipo de livro. Tem seu valor também. Ok? Certinho? Maravilha? E aí, quer participar da próxima turma? Então escreve para cursosayurvd.com Que ela já está começando. Aguardo você lá. Namastê!